Mas olha pra mim, olha pra mim Mais os teus olhos Mais os teus olhos Dedica isso aí Eu preciso Olha pra mim Pois é preciso do teu olhar Vamos de novo, eu me humilharei Eu me humilharei Teu nome grilarei Quando criança eu serei Mas olha pra mim Tuas vestes tocarei Na figueira subirei Tem igreja Tem igreja Tem igreja Olha pra mim Expressa pra ele Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Eu preciso Eu preciso do teu olhar Eu farei o que for Para viver Eu não posso deixar Vem te perceber Tem igreja Não importa o que você tem Eu tenho um pouco de cima Mas ele vai viver O teu olhar Olha Olha Oh glória Oh glória Oh glória Peça teus olhos Peça teus olhos Oh piloto Oh Olha Não importa como você vai Oh glória Se você vai vir pelo telhado Não importa Se você vai vir rastejando Também não importa Não importa quem você vai tirar do meio do caminho Mas não importa que você Importa Importa que você esteja Diante do mês E confesse pra ele Dizendo Oh Oh Senhor Amelua Eu farei o que for Eu farei o que for Para viver Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Eu farei o que for Para Não me importar Sem mim Jesus parou O teu cheiro chamou a atenção dele O teu clamor chamou a atenção dele E ele voltando Com a glória, Jesus No teu glória No teu glória No teu glória Ele vai ser bom que está ao seu lado Toca nele, toca nele Só toca nele Ele vai ser bom que está ao seu lado Não toque nele Fala pra ele, Jesus parou pra te olhar Jesus ouviu o teu clamor Poxa, é bom da galinha Se você não clamor Jesus viu as lágrimas Que escorria Oh, raio, manai É quem é assim E nesta noite Deus se poupou de pé no tom Não é inferno Lhe fala isso Mas Deus se poupou de sombra de pé Ouviu nesta noite O clamor da Bucuribira Que no ninho do coral Que no ninho do coral expressa alegria Oh, Jesus Em teu ordem aos seus anjos para descer Com braça viva do orta E passa por cima da igreja Quem recebe da glória Quem recebe da glória Recebe, recebe Recebe a cruz Recebe o sal Recebe força De cor Para caminhar mais um caminho Como você tirou a fé Na casa do Senhor Começa a abençoar Na casa do Senhor Por que nos envolve